Olá, eu sou a professora Vivian Rodrigues e faço parte da equipe da Coordenadoria de Cooperação com os Municípios para Desenvolvimento da Aprendizagem na Idade Certa. Agora, estamos iniciando o desafio da implementação da EAD nas formações mais PAIC, cientes da importância e da abrangência dos encontros formativos, como ação já consolidada nos municípios cearenses. Este curso de modalidade semi-presencial terá carga horária total de 96 horas, somando-se 72 horas de formações presenciais e 24 horas em EAD, e tem como seu principal objetivo aprofundar o estudo das temáticas abordadas nas formações presenciais, que trazem como tema linguagem, letramento literário e científico, contemplando desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. O nosso intuito é aprimorar a qualidade dos processos formativos do mais PAIC e propiciar um espaço significativo de troca de experiências, dando continuidade às interações iniciadas nos encontros e possibilitando uma maior abrangência das temáticas das formações da educação infantil relacionadas ao desenvolvimento infantil na primeira infância, língua portuguesa, matemática, ciências, literatura e formação do leitor. Nossa busca é pela ampliação do espaço de discussão e aprofundamento das temáticas abordadas nos encontros presenciais, nos encontros dos formadores regionais do mais PAIC, promovendo assim a continuidade nas trocas de experiências e assegurando um espaço de diálogo contínuo para fortalecimento das ações formativas e o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas dos professores. Nós esperamos que este seja um espaço rico e proveitoso para a formação dos nossos professores nessa busca incessante pela qualidade da educação ofertada no estado do Ceará. Um grande abraço e bons estudos!